Três mulheres foram presas ontem nos municípios de Condado e Coremas por agentes da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos. Eu vou conversar com o delegado Amorim, que vai trazer todos os detalhes. Delegado, como é que a polícia chegou a essas mulheres, aonde exatamente cada uma foi presa e que crimes elas cometeram? Bom dia. Inicialmente, gostaria de enaltecer o trabalho realizado pela equipe de investigação da DHE. E sobre o crime, a gente teve informação de que uma mulher estava vindo de Coremas para Patos, trazendo uma parte do dinheiro do roubo que foi realizado em Coremas na quarta-feira. E seguimos para a BR e ficamos aguardando. Tínhamos características da mulher e vestimentas, enfim. E quando ela passou, nós abordamos e identificamos uma parte do dinheiro realmente em sua bolsa. O valor era R$ 8.730. Seguimos, então, para o local em que ela recebeu esse dinheiro, que foi em Coremas. E lá chegando, ela mostrou a casa e a pessoa que entregou esse dinheiro para ela. Essa primeira que foi abordada em Condado se chama Maria Eduarda. E a segunda que foi abordada em Coremas, que entregou o dinheiro, foi Jéssica. Ambas foram autuadas por receptação. E na casa também tinha outra pessoa. Tinha uma mulher chamada Maria de Fátima. E essa mulher, ela praticava o crime de tráfico de drogas. Com ela, foi apreendido aproximadamente 80 pedras de craque e um pequeno valor em dinheiro. Que foi apreendido e levado para a delegacia de Piancó para realizar o procedimento. Delegada, essas três mulheres vão responder por que crime? As duas primeiras, a Maria Eduarda e a Jéssica, vão responder por receptação. E a Maria de Fátima vai responder por tráfico de drogas. Com relação ao restante do valor que teria sido roubado de um empresário, elas deram pistas de onde está esse resto do dinheiro? Não. Elas informaram que foram enviadas para pegar um dinheiro nessa casa em Coremas. E não falaram a origem, né? Mas as informações que a gente tinha, que essa parte do dinheiro era do roubo que foi realizado na quarta-feira ao empresário de Coremas. E elas não souberam explicar a origem do dinheiro que estavam. Então, provavelmente outras pessoas estão envolvidas nesse roubo? Possivelmente. A investigação vai continuar. E outras medidas poderão ser tomadas no decorrer da investigação. Delegado, o dinheiro recuperado, ele foi devolvido a um empresário? Esse roubo foi empresário de que ramo? Como foi que esse roubo acontecesse a salvo? O que nós sabemos foi que o roubo foi de um empresário na cidade de Coremas e em sua residência. E não temos outras informações. Mas o dinheiro foi apreendido, né? O R$ 8.730 e foi realizada a apreensão junto à delegacia de Piancó, que vai encaminhar possivelmente à delegacia de Coremas e, posteriormente, esse dinheiro deve ser devolvido ao empresário. Já ouviu falar do Desenrola Brasil? É a oportunidade de negociar as dívidas com a Energiza com até 75% de desconto à vista e em até 60 vezes. Se você tem até 5 mil em dívidas, recebe até dois salários mínimos ou está no Cade Único, acesse desenrola.gov.br e consulte as ofertas. E se você não se encaixa nesses critérios, negocie com a Energiza em giza.energiza.com.br. Essa é a chance de desenrolar as contas de luz atrasadas. Energiza.